1ª Leitura Livro do Profeta Jeremias Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas e as farei voltar a seus campos e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia. Nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão. Senhor, nossa justiça. Palavra do Senhor Essa passagem pertence à coleção de vários oráculos relativos aos últimos reis de Judá. O trecho selecionado para a liturgia é a conclusão na qual Deus anuncia pastores conforme seu coração, isto é, que tenham seus mesmos pensamentos dispostos a realizar sua vontade e serem fiéis à aliança. Uma profecia semelhante encontra-se em Ezequiel 34. A perícope se inicia em forma de imprecação. Ai dos pastores! Há uma oposição aos reis, que deveriam cuidar do povo e zelar pelo cumprimento dos mandamentos. No entanto, abandonam o rebanho por causa de interesses particulares. O Senhor Deus é comparado a um pastor, e os reis e outras lideranças deveriam ser reflexo dessa presença divina. A profecia se dirige contra esses maus pastores do povo. Eles o abandonaram, ocuparam-se em dispersar as ovelhas ao invés de unir, e comportaram-se de maneira perversa e irresponsável. Então, Deus vai reunir o que foi disperso, procurar o que está perdido e conduzir a lugares seguros. Em seguida, vai suscitar novos pastores para apacentar seu rebanho e agir conforme os tempos messiânicos. Enfim, o oráculo identifica uma pessoa que assumirá essa função. Deus estabelecerá um rei, descendente de Davi, que será competente, defenderá o direito e a justiça, e terá por nome, Senhor Nossa Justiça. Em hebraico, essa expressão evoca, ironicamente, o nome do rei Sedecias. O texto cria a expectativa de um enviado de Deus para o cuidado do povo. Ainda hoje, sofremos da mesma mazela de lideranças, principalmente políticas, descompromissadas com a maior parte da população. Triste situação a que assistimos em nosso país e em outras partes do mundo. Os maus pastores prejudicando o rebanho de Deus. O Senhor, nossa justiça, age para reunir o que se dispersa e curar o que se fere. Enquanto alguns agem mal, outros ouvem a palavra de Deus e buscam ser seu reflexo como pastor do povo, que desejam a vida e não a morte. O Senhor, nossa justiça, age para reunir o povo, que desejam a vida e não a morte. O Senhor, nossa justiça, age para reunir o povo, que desejam a vida e não a morte. Amém.